Afinal, beneficiários do Auxílio Brasil vão receber mesmo o 13º salário? Com a chegada de dezembro, milhões de brasileiros recebem pagamento de 13 graus salário. Saiba se beneficiários do Auxílio Brasil possuem direito à chegada de dezembro, milhões de brasileiros recebem o pagamento do 13 graus salário. A bonificação de fim de ano ajuda a aliviar o peso dos gastos no bolso dos trabalhadores. Saiba se o valor extra também será pago aos beneficiários de programas sociais como o Auxílio Brasil. A expectativa dos contemplados pelo benefício do governo é poder contar com a parcela extra do pagamento neste fim de ano. Contemplados do Auxílio Brasil recebem 13 graus salário? Se tratando do Auxílio Brasil, os beneficiários do programa não recebem o pagamento do 13 graus salário. Isso porque, de acordo com o regulamento do auxílio, o abono não é previsto. Por isso, é importante que as famílias que recebem o Auxílio Brasil saibam que não vão poder contar com a bonificação de fim de ano, que seria uma parcela extra. Durante a campanha para o segundo turno das eleições, sem dar grandes detalhes, o presidente Jair Bolsonaro, PL, teria anunciado o pagamento do 13 graus do Auxílio Brasil para mulheres que recebem o benefício. No entanto, técnicos do Ministério da Cidadania afirmaram não existir recursos para o pagamento e, caso fosse existir um abono extra, seria para o ano de 2023. Parcela de dezembro do benefício apesar de não poder contar com o pagamento do 13 graus salário do Auxílio Brasil, os contemplados do programa social já podem conferir o calendário de pagamento do benefício em dezembro, divulgado pelo Ministério da Cidadania. A ordem dos repasses é feita com base no número final do NIS, número de identificação social, do representante familiar. Número final 1, devem receber em 12 de dezembro. Número final 2, devem receber em 13 de dezembro. Número final 3, devem receber em 14 de dezembro. Número final 4, devem receber em 15 de dezembro. Número final 5, devem receber em 16 de dezembro. Número final 6, devem receber em 19 de dezembro. Número final 7, devem receber em 20. Número final 8, devem receber em 21 de dezembro. Número final 9, devem receber em 22 de dezembro. Número final 0, devem receber em 23 de dezembro. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma você vai poder receber todas as nossas novidades. Número final 5, devem receber em 15 de dezembro.